Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, chegou mais uma caixa aqui da Avon, eu vou abrir junto com vocês. O meu objetivo de vendas foi alcançado e continua R$200,00. Aqui tá que eu conquistei 664 pontos. Aqui tem todas as coisas que eu pedi, eu já conferi, veio tudo bem certinho. Agora eu vou abrir a caixa. Só não veio com plástico bolha protegendo ela, mas tudo bem. Acredito eu que esteja tudo aqui. E gente, a caixinha tá recheada. Vocês poderiam ter mandado uma caixinha maior, mas tudo bem, né? Eu pedi esse aqui, flor de cerejeira, de 750ml, porque era a última vez que ele vinha no catálogo. Então eu não conhecia o cheiro dele, eu resolvi pedir e aproveitar. Tava de promoção também. Esses dois desodorantes aqui, em aerosol on duty, o fresh e o energy, é pedido de cliente. Pedi pra mim esse aqua vibe de pitanga. Peguei também esse também de alfazema. Peguei também esse aqua vibe do Pratt Blue. Dizem que ele é bem cheiroso. Depois eu vou fazer uma resenha pra vocês. Eu pedi saquinhos de papel que eu não tinha pra entregar pras clientes. E pedi também sacolinhas de plástico que eu não tinha. Eu pedi o Petit B Attitude, que eu tô louca pra experimentar ele. Dizem que ele é bem cheirosinho. Também pra mim, eu comprei o Por Blanca Noite. Não tá dando pra ver direito, mas é o Por Blanca Noite. Ele é de 75ml. Esse Spirit for Men é pedido de cliente. Esse aqui, o Aclara Dia e o Noite. Creme clareador é pedido de cliente. Essa água micelar também é da mesma cliente que pediu os cremes. Esse óleo bifásico aqui da Advance Techniques. Também é pedido de cliente. Eu pedi pra mim o Far Away Infinity. Eu sou louca pra conhecer esse perfume aqui. Eu ainda não conheço ele. Mas falam super bem dele. Então eu resolvi pedir um pra mim. Pedir pra mim o Emari Fantasy, que eu tô louca pra conhecer esse perfume. Também pedido de cliente foram... Esses quatro roluns aqui. Esses quatro aqui. Tudo pedido de cliente. Eu pedi... Esses dois creminhos aqui pra dar de brinde. Das minhas clientes que compram mais. Vou dar um pra cada uma. No dia e da noite, tava no site de promoção. E aqui dentro... Tem umas amostras que eu pedi. Essa amostra aqui é do Incandescense. Eu pedi uma amostra do Incandescense. E pedi uma amostra também do Far Away Rebel. Pra testar. Se eu gostar, eu vou pedir pra mim também. E aqui tem... Tem a revista do Dia das Mães. A Mola e Casa. E o Guia de Negócios. E é só isso, gente. Veio tudo certinho. Gostei bastante dos produtos que vieram. E se você gosta desse tipo de vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Pra ajudar o canal a crescer. Ajudar na divulgação. E deixa aí nos comentários. Se vocês usam um desses produtos. Se você é revendedora. Eu vou gostar muito de interagir com vocês. E é só isso, meus amores. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau, tchau.